E você que tá me escutando agora Não te conheço mais, Deus me contou a sua história Ele me contou toda a sua trajetória Você não sabe o final, mas ele me diz que é glória Tudo que hoje você tá passando de mal Vai servir de testemunho, você vai ser sal Com tudo que você passou, com toda a sua dor Todo o seu sofrimento vai vir a louvor Nas mãos do Senhor a sua vida vai mudar As lutas não vão acabar, mas Deus vai te ajudar A enfrentar e não desanimar, a suportar Tenha fé que essa tribulação vai acabar Mas enquanto não acaba, aprenda a cada situação Preste atenção na sua atuação, veja a sua reação Obtenha resiliência, tudo que se passa um dia vira experiência Deus quer te ensinar, tudo um dia vai passar A vida não é fácil, mas nada é por acaso Deus quer te sarar, a ferida quer curar Creia que isso tudo vai ser testemunho Talvez nesse momento nada faça sentido Mas Deus sabe a dor que você tá sentindo Talvez nesse momento você nada entenda Mas Deus tem o melhor, então se renda a sua vontade Que é boa, perfeita e agradável Ele é Deus, Ele é amor, Ele é imutável Problemas podem ter, te levar pra outro nível De intimidade, na verdade Deus é incrível Ele tem os seus caminhos, não estamos sozinhos Quando parece impossível, Ele diz Meu filho, não temas, pois sou eu que vou te sustentar Você não tem o que temer, eu sou Jeová Basta me obedecer e você vai aprender Que mesmo quando não perceber, estou com você Antes mesmo de nascer, antes mesmo de ter chegado A esse mundo eu já preparei tudo Deus quer te ensinar, tudo um dia vai passar A vida não é fácil, mas nada é por acaso Deus quer te ensinar, a ferida quer curar Creia que isso tudo vai ser testemunho Deus quer te ensinar, tudo um dia vai passar A vida não é fácil, mas nada é por acaso Deus quer te ensinar, a ferida quer curar Creia que isso tudo vai ser testemunho